Muito bem, vamos para a terceira luta do card principal do XFC no Brasil. Uma luta feminina, ela já esteve aqui no XFC, uma das maiores lutadoras deste país. Vem para o hexágono cá, antes dela vou chamar a adversária, que vem da Sérvia, Sânia Sucenite! Não poderia jamais fazer esta indelicadeza com esta moça tão bonita, né? Lá nascida na cidade de Kula, em Voipotina, na Sérvia. Olhos claros, vem ao som de Evanescence. O hexágono do XFC, Fernando Navarro. É bom tirar o olho da bonitona aí, porque quem está vindo atrás com a bandeira da Sérvia é logo o treinador e o namorado dela, que é a casca grossa também, lutador. E, bom, brincadeiras à parte, a Sânia Suckevich, ela é uma atleta especialista no Muay Thai, ela tem muitas lutas, lutas, vitórias, apenas são 18 lutas e apenas uma derrota na carreira dela como kickboxer, né? No Muay Thai. E no MMA, ela tem apenas 4 vitórias e 2 derrotas. Mas é uma atleta extremamente agressiva, ela chuta muito bem, soca muito rápido também, tem as mãos muito potentes. Essa daí é a irmã dela também, que é uma gata. E, provavelmente, ela vai querer manter a luta em pé. A Kalindra Faria também é uma lutadora que vai muito bem em pé. Agora, eu não sei, olha só que olho bonito. Eu não sei o que a Kalindra vai fazer. A minha estratégia, lutando com uma atleta dessa qualidade, seria levá-la pra baixo, né? Eu acho que ela não deve ter um jiu-jitsu tão apurado como a Kalindra. E a gente sabe que ela tem um poder de nocaute muito grande. É, começou no kickboxing há 6 anos, a Sânia, né? Mudou pra MMA por sugestão do seu técnico. Treina faz 4 anos. E a irmã dela, que tá ali, também luta jiu-jitsu brasileiro. Abriu recentemente sua própria academia lá na Sérvia, a Topic Team. Formada em economia, a Sânia Susevich. A Tigreza. Aí está a Sânia Susevich. E para enfrentá-la na coluta principal desta noite do XFC, um fenômeno do MMA brasileiro. Direto de Taubaté, vem pro hexágono, Kalindra Faria! Aí está a mãe da Kailani. De Taubaté, no Vale do Paraíba. Fez já uma luta aqui contra a Lina e sério, né? Venceu, por decisão. Mais um atleta da academia chutebox e macaco gold team. Mas que, ao lado do marido, o Christian. Está aí atrás, recebeu agora o boneiro dela. Tem juntos, né? Uma academia na cidade de Taubaté. Mãe, administradora. Faz mil coisas ao longo do dia e treina. E treina muito a Kalindra, viu, Ramalho? Você conhece muito bem, né? Você foi lá essa semana, semana passada, né? De lutá-la e viu que ela realmente é uma pessoa acima da média, né? Porque ele tem todas essas funções aí não é pra qualquer um, né? Sem dúvida. Vem muito bem acompanhado aí também do Diego Lima, treinador de Muay Thai, esse que está no seu lado direito do vídeo. A Kalindra é um atleta top, né? Eu poderia dizer com tranquilidade que é a maior representante do MMA feminino no cenário nacional. Não existe nenhuma lutadora melhor do que ela no Brasil. Aí na tela, 10 vitórias consecutivas. A última vez que ela perdeu foi em 2011. Ela é especialista em jiu-jitsu, mas também é faixa preta de Muay Thai. Ela migrou do Muay Thai para o MMA. A sugestão do Kaká, que é um dos seus técnicos lá do Vale do Paraíba. Kalindra Faria é considerada depois da Cristi Borg, que é o grande nome hoje, uma espécie de sucessora, né? Uma espécie de seguidora com a mesma competência. Vem defendendo as cores do Brasil nessa luta especial. As duas no hexágono. As duas na tela da RedeTV, olha só. A Sanya Susevint, 27 anos, mesma idade da Kalindra. Praticamente à mesma altura, uma luta absolutamente igual. Que vocês vão acompanhar ao vivo daqui a pouquinho no XFC. Para o anúncio da coluta principal da noite, no card principal do XFC número 4 no Brasil, Mr. Cyrus Susevint. Ladies and gentlemen, it's time for your co-main event of the evening. Three five-minute rounds in the XFC, Strawweight Division. Introducing first the fighter on my left, fighting out of the blue corner. She is a kit boxing specialist, standing 165 centimeters tall, 52 kilos official weight. Her record, four wins, two defeats, fighting for top big team, Kula Serbia, Sanya Tegresa Susevint. And her opponent, standing across the cage, fighting out of the red corner. She's a Muay Thai and Jiu-Jitsu specialist, standing 166 centimeters, official weight, 52 kilos. Her record and impressive, 14 wins, three losses, one draw, six wins by knockout. Fighting for shoot-a-box by Kako Gold Team, Tomate, São Paulo, Brasil. Kalindra Faria! You're a referee when the action begins, Rabordo Tomás. El hombre, Roberto Tomás. O Brasil vai junto com Kalindra Faria. E também com as nossas ex-girls. Que beleza, eu vou dormir pra fora de casa hoje. Casa do cachorro. Eu não. Você não, né? Você vai, certeza. Passou um bom combate. Olha lá, dá trânsito, olha lá. É, congestionamento, né? Isso aí pra quem gosta é um pratecheio, viu, Marcelo? Vai ter que gostar, né? Bom! Partiu o combate. Kalindra Faria de Bermuda Branca contra a Sanya Tegresa Susevint. Já começa com o Jeb, a brasileira. O Brasil vai junto com o Kalindra Faria, aplica outro Jeb e curta a distância. Comecinho de combate. Começa a responder a Sérvia. Pequenininha, mas muito frenética ali na movimentação. Você vê na tela a identificação das duas de branco. A Kalindra. As duas agora vão pro Clinch. Outro direto ali de direita. Pegou forte na Kalindra. Toda a distância mais uma vez. Olha aí o direto de novo no rosto da Kalindra. Vai se movimentando. Essa Sérvia é baixinha invocada, né, Navarro? Olha, de novo, hein? A Sérvia é especialista no Muay Thai, né? A especialista, ela tá na praia dela. A Kalindra também, ela sente muita vontade em pé. Mas, como eu disse, o que me surpreendeu muito no treinamento da Sérvia foi porque ela chuta muito bem embaixo e ela combina o golpe de mão junto. Então é muito difícil pra lutadora saber de onde tá vindo o golpe. A trocação é franca. Você vê que a Sérvia realmente é muito dura. A resposta da Kalindra com a esquerda. Tem um jogo realmente diferente a Sérvia, né? Ela tem movimentos curtos demais. Leva pro Sérvia, Kalindra. Esse é o jogo. Esse é o caminho. Esse é o jogo. Na visão do Roberto Tomás, você dentro do deságono. Uma da manhã, mais 31 minutos. O Zalb e Vasco, a RedeTV, a casa do MMA, com luta principal do XFC na quarta edição no Brasil. Fica um pouco mais amarrada a luta nesse momento. A Kalindra espera o melhor momento. O Roberto vai lá e já cobra as duas. De cara. A Kalindra tenta ali prender o pescoço da Kalindra. Tá muito bem defendido. A Kalindra parece ter um envergadão um pouco melhor e vai pro Gordon Paul em cima da Sérvia. Olha a Kalindra castigando a Sérvia. A galera vem junto com a brasileira no exágono do XFC. Tem que tomar cuidado com a perna ali. Tá protegendo qualquer movimento da Sérvia ali. Tá bem preso. Mas tem que tomar cuidado ali. Tá tentando buscar ali. O triângulo de mão lá, justamente. Ela tá com o braço passado já. O que tá prendendo é essa perna direita. A Sérvia tá conseguindo ainda manter a meia guarda da brasileira. Mas a partir do momento que ela conseguir livrar essa meia guarda, ela já tá com, teoricamente, metade do caminho passado. Agora não, né? Agora já se defendeu. Defendeu muito bem. Vai batendo ali a Kalindra pra tirar a concentração da Sânia. Vamos chegando já a praticamente metade deste primeiro round. É a coluta principal da noite. Kalindra Faria de Calbaté. Contra a Sânia Susevich, da Sérvia. Agora lá. Sai de lá, a Sânia. Mas passou ali. Ih, olha lá. Barba, cabelo e bigode. Passou. Passou. Joelho na barriga e montou, hein? Vai com o guardião para em cima da Sânia. Vai tentando castigar a Kalindra. Usa o antebraço. Vai pra coronhada em cima dela e vai batendo. E castigando vai chover pedra pra cima da Sânia Susevich. Vai pegando a roda da Coca-Franca. Olha a Kalindra. Que momento no Zaguro no XFC essa. Olha o braço. Passou o braço. Pintou a chave. Pintou a finalização. Se ela rodar, ela fica. Olha só. Ficou, ficou. A Sânia está escapando com um bagriço aboado impressionante. Ainda fica ali o braço estando puxado. A Grinca não é bomba não, hein? Você viu que ela saiu. Geralmente quando o atleta roda nessa posição é geralmente onde ele acaba ficando. Mas é a única defesa que o atleta tem pra fazer também. Diga-se de passagem. Mas ele tem que ser rápido. Porque tem que virar e já tem que torcer o braço pra sair por cima. Foi o que ela fez. Então olha o braço de novo. Ela saiu de novo. Saiu pro Armino até a Kalindra. Foi ali pro Pintou a Sânia pra se defender. Está esticado. Vai bater a destaca, mas está esticado. Está bem esticado. Ela vai batendo a destaca pra tirar a pressão da Kalindra. Ela tem que esticar o quadril. Se ela esticar o quadril vai ficar ruim pra Sérvia. Vai levando. Vai levando a Kalindra. Vai bater a destaca. Está bem encaixado, Marcelo. Está bem encaixado. Um minuto. Um minuto. Vai bater a Sânia. Ela é valente. É persistente. O Roberto Tomás só acompanha de pertinho. Pressão incrível da Kalindra pra tentar a finalização. Caiu a Sânia. Vai tentando com a perna atirada e o rosto da Kalindra falia. Está pintando vitória brasileira no hexágono do XFC. Na visão do Roberto Tomás, você dentro do exágono. 40 segundos pra terminar. Impressionante como resiste a Sânia. Vai na joelhada ali nas costas da Kalindra. Kalindra tenta segurar. Só lembrando que essa é uma luta feminina. Impressionante. 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 São duas guerreiras. A Sérvia. Olha lá. O Roberto Tomás está divertindo. Porque não pode dar a joelhada na cabeça. Ela pode dar até nas costas ali. Mas a cabeça não. Está bem preso. Olha o Sânia saiu com o braço. Parte da luta. Fim do primeiro round. Rede TV. A casa do Emelial.